Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Meu problema com canais de react. Lá no canal da Fanny, vou gravar esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu vou ver esse vídeo porque eu fui informado que eu fui citado neste vídeo. Ih, rapaz. Bom, bora ver o que ela falou a respeito de mim e dos canais de react em geral. Ih, mas é pra tentar falar o que eu não sei o que ela vai falar exatamente. Vambora ver o que ela vai falar. É pra eu poder ver também o que eu falo, porque eu não sou muito bom em confrontos, sabe? É porque eu fico com medo de machucar a pessoa, então, enfim. Aham, sim. Não, mentira, eu não gosto de brigar com ninguém, não, é sério. Então não me deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, mulher que chata aqui. Pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, bai. Alexandre Maria da... Calma aí, meu patrão. Antes de começar o vídeo, vamos para um... Comercial! Vou contar uma historinha aqui pra vocês. Se você é como eu era antigamente, uma mera plebeia, que não sabia nem o básico do básico de edição, tá ligado? E se a edição pra você é tão difícil que até parece que você está descodificando um código Mosse, eu tô aqui pra eles apresentar um programa que vai provar pra vocês... Que editar não é um bicho de sete cabeças. E sim, eu tô falando da Filmora. Filmora X é um programa de edições feita para você... Que não sabe bagulho nenhum de edição, tá ligado? O programa apresenta ferramentas bem fáceis, assim ó, bem easy de se aprender. E com uma interface simples de se entender. Que até eu, que sou uma mera primatinha, aprendi rapidinho a mexer. Mas não para por aí não, fi. A Filmora atualizou para a nova versão nomeada de Filmora X. Que não tem várias ferramentas novas e efeitos. Pra caraca. Vou mostrar aqui pra vocês que é mó easy de mexer, mano. Pra começar, ela tá aqui no projeto. E aqui eu vou escolher um efeito, né, pra colocar nele. E é só eu selecionar o meu efeito e colocar em cima do meu projeto. E olha só, uau, como isso realmente é incrível. Parece até magia. Mas é só edição. Agora eu vou testar aqui com o deus Edinaldo Pereira. Pra que um Edinaldo Pereira se eu posso ter vários? E tem centenas, fi. Centenas de efeitos que você pode escolher. Tem bastante mesmo. Mas qual foi, Fanny? Qual é? Eu só tenho o celular da Barbie Butterfly, tá ligado? Tem para celular também. A Filmora também tá disponível para celular. Conhecido como Filmora Go. Mas qual é? Tá me escaralhando, Fanny? Eu realmente não sei mexer na edição, tá ligado? É fácil, é fácil pra caraca. Caraca, cê é chato, hein? Mas não se preocupe. A Filmora também tem um canal aqui no YouTube com vários tutoriais pra te ajudar na hora da edição. Então, tio, não tem erro. Todos os links que citei vai tá aí na descrição. E também nos comentários fixados. E... Aqui vai a frase de efeito, tá ligado? E vá, libere sua imaginação com o Anderxer e Filmora X. Agora que agora. Cara, um bagulho que eu tô fazendo bastante é procurar meu nome no Google ou no YouTube. Tá ligado? Pra ver o que as pessoas estão falando, pra ver se tem um vídeo sobre mim. Acredito que quase todo mundo já fez isso. Não necessariamente só influencer ou pessoa que trabalha com a internet. Culpado. As pessoas desconhecidas, assim, handles, já fizeram isso. Só pra ver se aparece alguma coisa com o nome dela. Então eu vou pesquisar meu nome lá, nosso avô, assim, ó. Só esperando que aparecesse meus vídeos. Ela fez igual o Biscoito Sensei fez um tempo atrás. Que é canais de Reacts. Cara, eu não tenho nada contra canais de Reacts. Quer dizer, tem algumas coisas, alguns pontos que eu vou falar ao decorrer do vídeo. Mas eu acho da hora, tá ligado? Eu não vejo nenhum problema. Ninguém reage nos meus vídeos, tá ligado? Só que eu não consigo assistir porque eu fico com vergonha. Eu não consigo. Juro pra você. Quando eu tô em calma com os meus amigos, um dia meu amigo me colocou uma transmissão e começou a transmitir meu vídeo, velho. Eu saí da calma o tempo, o caralho todo, velho. Eu fiquei com vergonha. Porque eu sei que a reação vai ser uma merda. Eu sei que os caras vão falar, caraca, mano, que bosta de vídeo é esse, velho. Eu odiei. Deslike. Ah, não, nada a ver. Certeza, menor. Certeza. Eu não falei isso. E realmente isso aconteceu em algumas reações, velho. O primeiro vídeo que eu achei aqui foi um do moleque que ele tava vendo o vídeo que eu fiz de Boku no Pico. Do Boku no Pico, aham. Reagindo com a mãe dele. Com a mãe dele. Ele literalmente chegou a mãe dele pra reagir em um vídeo que eu falo de um hentai. E a mãe acreditou que eu tava falando sério. Olha isso, velho. Porque ele é o que eu fiz. Veio o cu da pica. Sim, esse homem que sabe, é ensinado por assim que eu preciso derrotar a mulher. Olha a cara da mãe dele. Não, o fone trava. Ai, vontade de chamar a minha cara dentro de uma privada e me afogar, cara. Pô, tinha que ter visto com a minha mãe. Verão que ela não mora aqui perto. E só que a minha mãe nem realmente acreditou que eu tava falando sério. Olha a cara dela, mané. Só pra contextualizar, aquele vídeo foi ironia, tá? Teve gente que real acreditou. Tô ligado. E tem gente, um monte de gente comentando. Onde é que eu assisto esse anime? Não assista, pelo amor de Deus. Não assista, só não assista. O vídeo todo foi ironia, cara. Eu falo isso por experiência própria. Agora eu tô no remédio todo dia. Teve outro vídeo que era gay reagindo. Eu não sei que porra de vídeo é esse, tá? Eu nem vi porque eu tava com vergonha de ver, mas... É um gay reagindo no vídeo, cara. Que da hora. Representatividade, gente. Teve outro que... Não precisava voltar que era gay. Necessidade. Mesmo que eu fiquei com muita vergonha de verdade. Esse da mãe eu fiquei com muita vergonha também. Porque a mãe ficou com cara... Mano, o vídeo inteiro. O moleque ficou olhando rindo. Provavelmente eu acho que ele viu o boco no pico. Eu não sei. Ele ficou rindo o vídeo inteiro. Das piadas que eu fazia. E a mãe com cara de decepção olhando pra ele. Meu Deus. Essas coisas que meu filho assiste na internet. Agora eu vejo desse Alexandre na área. Eu fiquei com muita vergonha. O vídeo... Eu não gostei o conteúdo dele, mas eu fiquei com vergonha. Porque o vídeo inteiro ele ficou reagindo assim. Com essa expressão. O... Porra é essa? Cara, me deu uma vergonha. Porra que pariu. Tanto vídeo bom pra tu assistir. Tu vai assistir esse, velho. Sei lá, assiste o... Ué, qual vídeo foi esse? Não tem nenhum vídeo bom, velho. Só não reage no meu canal. Tô zoando. Pode reagir, gente. Ué, como assim, mano? Ué. Não, pera aí. Não, agora eu quero saber qual foi o vídeo. Pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Pera, pera. Qual que foi o vídeo? Deixa eu ver. Ah, eu achei... Pera aí. Como é que é? Sobre... Eu odeio casar. Ah, tá. Do... Ah, não fiquei com a cara só assim não, fânico. É... Oh, em minha def... Não, pera aí, mano. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ah, não. Agora eu quero ver onde que tá. Pera aí. Ó, em minha defesa agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou clicar no vídeo. Vou reproduzir. Ah lá, ó. Eu tô rindo, entendeu? Eu tô falando das coisas, ó. Meu Deus, a minha cara é ridícula mesmo. Puts, que parola. Então, quando eu fiquei fazendo essa cara nesse vídeo, eu lembro que você ficava colocando uns vídeos de uns caras falando uns negócios assim meio que nada a ver, tá ligado? Eu tava fazendo aquelas caras mesmo, ela dizendo assim de... Que merda é essa que eu tô vendo? Não por causa de você, mas por causa daqueles vídeos daqueles caras fazendo aquelas piadas ridículas pra conquistar a mulher, tá ligado? É o vídeo do... Eu odeio casais. Foi horrível que eu ri pra caraca, mano. Então, sei lá. Não sei. Eu tô, assim, me defendendo aqui, porque você mesmo falou que fica com vergonha de assistir alguém vendo o seu vídeo. Então, eu acredito que você não viu o meu vídeo até o final. Ou você tava com tanta vergonha que tu ficou assim. E quando você abriu os olhos, você abriu assim. Aí você voltou de novo. Aí, pra minha defesa, eu acho que foi isso que aconteceu. Pelo amor de Deus. Faz comigo não, vamos, poxa. Aqui, ó. Ai, que delícia. Ah, poxa. Aí, ela acompanha. O vídeo inteiro, ele ficou reagindo assim, com essa expressão. O vídeo inteiro, ele olhava com cara de como é essa. Cara, me deu um... Não foi o vídeo inteiro, não. Tanto vídeo bom pra tu assistir. Acho que é a zoação, é a zoação dela, é a zoação dela. Se eu assisti o... É, na verdade, eu não tenho nenhum vídeo bom, velho. Só não reage no meu canal. Tô zoando, pode reagir, gente. Reage, eu gosto. Eu não assisto, gente. Porque não é porque eu não acho, tipo, ruim o canal de react. Eu tô com vergonha. Mano, agora o pior de todos foi o casal. O nome do canal deles é Casalzinho. Literalmente. E eles viram aquele vídeo que eu tô reclamando de casal, velho. Ah, sobre o casal. Só foi o que eu falei agora. 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 Eles entenderam que o vídeo foi piada. Eles... Na thumbnail, tá? Ela quer um trisal. Ah, mano. Com vocês eu quero. Se quiser, chama lá. Chama na DM. Mas sim, velho. A reação deles foi de boa, velho. Eles tipo... Uau, incrível. Só que na hora que eu vi isso, eu fiquei um desespero. Eu entrei em choque. Falei, caraca, um casal tá vendo um vídeo que eu tô xingando o casal. Moleque, eles vão me xingar pra um caralho. Mas não, foi suave o vídeo. Foi de boa, cara. Mas assim, velho. Eu fico com vergonha de todo modo, tá ligado? Não importa se os caras falam bem do vídeo, se falam mal. Se fica com o cara de porreço o vídeo inteiro. Eu fico com vergonha. Eu deixo, tipo, só metade. Eu fico pulando o vídeo e vejo acelerado. Porque eu fico com vergonha, tá ligado? É meu vídeo. Eu não consigo ver os meus vídeos antigos, velho. Eu não consigo, tá? Porque eu passo muita vergonha na internet. Tem coisa que eu faço que eu falo, caralho, eu gosto muito de vergonha. Eu não tenho arrependimento de nenhum vídeo, na verdade. Mas é porque eu tô vergonha de mim mesmo, eu não sei. Seria loucura ou amor próprio? Eu gosto, mas eu tô vergonha. Eu não sei que caralho eu sinto, velho. Eu sou um esquivitinho, é isso. Mano, mas aparecendo esse tema, assim, eu pensei, cara, vou comentar aqui sobre os canais de react, né? O que eu acho sobre eles? Eu não acho nada. Tô zoando. Tem uns canais de react que eu acompanho, na verdade, tem um da Kale e Lá. Kale e Lá. Eu não acompanho eles. Conheço, mas não acompanho. Mas assim, eu gosto de ver a reação deles, porque eu gosto deles, entendeu? Porque eu conheço eles, eu conheço eles, o canal, né, assim, o conteúdo deles. Eu, tipo, não conheço eles na vida real, tipo, eles não são meu vizinho, né, isso que eu quis dizer. Mas vocês entenderam, então eu acho eles da hora, então eu gosto de ver a reação deles, porque eu sei quem são eles. Também tem um canal, o Janela da Rua, eu acho que... Janela da Rua eu conheço, mas também não acompanho. Eu assisto, assisto, assim, de vez em quando, assim, umas duas vezes por ano, que é o Janela da Rua, porque tem várias... Tipo, assim, eles juntam um monte de idosos agora... Tô ligado essa parada aí, é verdade. Juntam a criança, junta velho, junta adolescente e coloca eles ali reagindo. Aquilo é reação, velho. Eu quero deixar bem claro que aquilo, esses dois canais que eu citei, eles têm reação. Tô usando esse exemplo a princípio. Eles têm reação, eles têm expressão no rosto deles, eles não forçam muita reação também, porque eu vou falar sobre isso já, já, também. Eles reagem, dá pra perceber, eles falam, caramba, eles riem em momentos engraçados, fazem careta, fazem comentários por cima daquela parte do vídeo. Reação, entendeu? Aquele meme lá, tá ligado? Reação. É literalmente isso, reação. Agora a gente vai entrar no submundo de reações. E também não tem problema, tipo, a gente ver gente reagindo em live, tá ligado? Sei lá, foda-se. O Luba tá em uma live e tá reagindo a um vídeo específico. E tem alguns vídeos de cortes que lançam no YouTube dele, tá ligado? No problem, no problem. Quem sabe que ele fazia reação de vídeo em live? Agora tem um canal de react que me irrita muito, porque o cara fica o vídeo inteiro com cara de cu. Eu não tô zoando. Não vou citar nomes, né? Porque eu não quero, né, levar strike. Mas assim, cara, tem canal de react que fica só olhando pra tela com cara de tacho. Assim, literalmente um grande, enorme e grosso tacho. Não tem nenhum tipo de reação. Não tem reação nenhuma. Nem o metaforano consegue analisar as minúsculas reações dessas pessoas. Uau, aí é brabo mesmo. O vídeo inteiro faz dois comentários, tipo, dá uma risadinha e fica com cara de, tipo, não tô entendendo nada nesse vídeo. Mas vou fingir que tô entendendo, porque tem muitas idiotas que me assistem mesmo, sabendo que eu não possuo nenhum tipo de reação, mesmo sabendo que eu sou o caralho de uma estátua. Porque eu não sei reagir. Tipo, ninguém tá obrigando ele a reagir também. Por exemplo, quando eu tô assistindo o vídeo aqui sozinho em casa, eu não reajo. Fico com cara de cu também. As vezes duas risadinhas, falo sozinho porque eu sou meio esquizofrênica. Eu tô falando sério, eu falo sozinho as vezes, nada. Mas, tipo, o canal dele é de reação. Eu também não tô falando pra ele, tipo, forçar a reação que ele não tem. Mas, pelo menos, ele pode falar o que ele pensa, sabe? Tipo, caramba, eu achei isso, 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 aquilo. Verdade, concordo com esse ponto e tal. Mas eu fico com cara de cu. Desculpa falar esses palavreados, mas é isso, cara. Então, assim, realmente, tem canais que eu acompanho. Que eu acompanho não, que eu já vi, que eu não acompanho no caso. Eu geralmente coloco assim escrito só react. Aí eu vejo, tipo, alguns canais que aparecem novos e tal. Alguns novos, alguns que aparecem novos e já tão crescendo legal. Outros que são novos, mas não tão crescendo nada. E eu acho que é justamente por causa dessa parada que ela tá falando, tá ligado? Eu teve um maluco que ele fez o react até do Guilherme Analesa. Eu também não vou falar o nome. Que, tipo, eu fiquei ouvindo, eu vi o vídeo dele todo até o final. Sem mentira. Mas foi o único vídeo também que eu vi do canal dele. Eu não vou falar qual. Que é daquele que ele fala sobre a diferença do cristianismo. A diferença não, perdão. Da semelhança, né? Das religiões que tem. Que ele colocou, no caso, a semelhança entre o cristianismo e o grego, no caso. Acho que é uma parada assim. Aí eu vi esse vídeo. Aí eu vi que ele tinha visto esse vídeo. Eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada aqui no que esse cara tá falando. Porque eu sou assim, quando eu vejo um vídeo, por exemplo, mesmo que seja um vídeo que eu assisti com vocês em reaction, que é o vídeo que eu tô assistindo pela primeira vez, tipo esse. Eu vou, e às vezes, quando eu vejo que é algum assunto interessante, eu vejo se tem outro canal que também viu alguma coisa e tal. E eu fui no canal desse cara. Na hora que eu dei uma olhada lá, tipo, ele ficava assim. Aí, tipo, ficou assim. Eu pensei até que a imagem do vídeo dele tinha pausado ou tinha travado alguma coisa assim. Aí chegou no final do vídeo. É, gente, esse assunto é muito interessante. Eu também não concordo que tem que ter treta, não. É isso, gente. Tchau. Então, realmente, tem canais que, meu Deus do céu, putz, que parola. Tem um outro canal aí que é de um casal, que eu não vou falar o nome, mas tem a galera aí que zoa pra caraca que a menina, quando ela tá rindo, coloca na thumbnail que ela tá chorando. Eu não sei se você ia chorando de rir, mas eu não vejo nenhuma lágrima, então, enfim. Aqui tem muita gente que assiste isso. Né? Aqui tem muita gente que assiste isso. Força a reação demais, tá ligado? E eu entendo, porque tem várias visualizações em alguns desses canais. Eu entendo porque as pessoas querem ver a reação de outras pessoas. Tipo, eu gosto do Kelly e da Laura. Eu quero ver se eles gostaram dessa música que eu gosto. Aí, cara, eles agem uma música. Beleza. Mas, repetindo, tem canais que não tem reação, então não tem como você esperar. Assim, caramba, eu quero ver se esse canal aqui, que é uma pessoa que eu gosto, vai gostar. Mas não dá pra saber se ele gostou. Porque o cara não tem reação, o cara não tem ninguém com expressão. Não, o vídeo inteiro do cara é só olhando pra tela. É complicado, é complicado. Percebi. Mas é isso, cara. Eu só vim aqui desabafar sobre isso. Se algum canal de react estiver vendo esse vídeo aqui, tamo junto. Tô vendo? Não tem problema, gente. Pode reagir nos meus vídeos. Não tem problema. Eu só tô aqui pra falar que eu tô vergonhamente. É que eu tô vergonhamente as pessoas reagindo às pessoas. Percebi. Porque eu fico toda... Toda boialinha, velho. Fico toda xíndida. Porque eu não sei como a pessoa vai reagir nos meus vídeos. Mas, como fala, não tem nenhum problema. Então é isso. Tamo junto, gente. E pode acabar o vídeo logo. Pode finalizar o vídeo já. Ah, tá. Ó, eu falei então. Como eu falei pra você, cara. Falando em minha defesa. Aquele vídeo específico. Eu... Cara, eu tô rindo pra caramba em alguns pontos. Eu falo mesmo. Algumas coisas. Foi o vídeo que eu mais comentei, se eu não me engano, do teu canal. Que foi sobre os casais. Eu não sei se você, de repente, confundiu o vídeo do Goku no Pico. Que aí sim eu ia ficar fazendo aquela cara de... Que eu odiai esse anime. E, pelo amor de Deus, é um anime muito WTF mesmo. Mas só que esse do casal, eu lembro que eu comentei pra caraca. Eu falei das coisas que eu fazia também na época. Quando eu tava namorando com a minha esposa. E que é aquela coisa que você falou que odeia quando o casal fica fazendo. Aquela coisa frufruzada demais. Então, esse vídeo foi o que eu mais falei. O que eu mais reagi. O que eu mais tive expressões. Tanto de WTF, como de risada. Como de achando graça e tal. Então, eu sugiro que você veja o vídeo todo. Eu acho que você não veja o vídeo todo. Mas eu tô achando que você também tá falando meio que de zoação. Não sei, cara. Eu acho que você falou de zoação. Mas, sei lá. Eu sou meio ruim de sarcasmo às vezes também. Enfim. Eu sou tipo o Sheldon Cooper do The Big Bang, tá ligado? Se o nome do negócio é reação. A pessoa quer ver o que você vai achar daquilo. Se você achou graça. Se você achou ridículo. Se você tem alguma opinião sobre aquilo dali e tal. Os meus vídeos antigos eu nem pausava. Eu ficava direto. Porque eu também não tinha muito conhecimento assim. De programa. Como eu tenho hoje, no caso. Que eu posso utilizar aqui. Que dá pra pausar. Dá pra gravar a tela. E aí pausa aqui. Facilitando aqui na hora da edição. Mas os meus vídeos antigos eu não pausava nenhum. Mesmo assim. Eu sempre quando podia. Eu fazia algum comentário. Eu ria, falava mesmo. Não achava graça. Ou achava graça. Ou achava WTF igual ela falou. Tipo isso. Bom gente. É isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal. Que tem apoiado o meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estar me apoiando. E trazendo assim alegria para mim. Para nós. Para todos os dias. O meu anônimo e forças para estar aqui com vocês. É claro. E é isso. É claro também que eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são inscritos no canal. Que tem deixado seu like, compartilhamentos e comentários também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. E Fanny. Coraçãozinho para você. Gosto para caralho do seu canal. E vou continuar vendo. Com certeza. Até a próxima. E valeu. Oh, Jotaro. Eu já falei para você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei para você. Não me inscreverei. Oh, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Ah é? Toma aí. Esse daí foi nas pernas. Na próxima. Vai ser atrás. Ui! Adoro! Como é que faz para se inscrever mesmo? A rigor. Alexandre Maria. Aaaaaaah.